...no caso de uma mensageira, porque não consegue atacar a mensagem, só comove convertidos. A intervenção, presta discurso pela intervenção, mas só santo para ter paciência, de ouvir despaltério, equívocos jurídicos... Política maluca! ...vossa excelência está falando. Vossa excelência sempre interrompe quando eu estou falando. Vossa excelência poderia tentar novamente o acesso ao AB, tornar-se advogado, demonstrar lá o conhecimento necessário... ...vossa excelência para chegar aqui, que eu trouxe a advogada... ...está nessa CPI, na condição de delegado, e não se lembrava nada. ...tentando a posição do senador, aqui tentando me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar.